A organização eram habilidades que eu não tinha no meu portfólio. Mas, se tu fores analisar os maiores empresários, eles são organizados. Eles chegam ao ponto de terem secretárias para eles, para trabalharem essa parte da organização. Eles são disciplinados, eles são persistentes e têm consciência do que estão a criar. Porquê que eu vos mostrei este vídeo? Porquê que eu vos mostrei o evento que nós fizemos em Madrid? E quero dar a salva de palmas a pessoas do Brasil que tiveram convidados na Espanha, a pessoas da Angola que tiveram convidados na Espanha, pessoas de Portugal que tomaram a atitude de ir de Portugal para o evento em Madrid, da Bélgica, da França, de Paris, espero ter mencionado todos os países, mas toda a Itália também, as pessoas que deram a milha extra. Porque eu digo-vos assim, nós estamos a iniciar um movimento, nós estamos a iniciar o idioma português, não só de Portugal, não só de Angola, de todo o mundo. Somos o quinto idioma mais falado no mundo. Então, há que levar as habilidades. Há que as pessoas sentirem o português a nível mundial. E para isso, vamos às habilidades. Mas hoje vos vou dar um reboçado. Muitas das vezes eu sinto que as pessoas me dizem assim, João, eu não sei o como falar. Certo? Não sei o que dizer e o que não dizer. Então eu vou vos deixar hoje, vou tentar fazer algo temático, que é, vou tentar que, vou responder entre 5 a 10, talvez haja um extra, depende da energia da sala, perguntas comuns, que as pessoas vos façam e vocês gostassem que fosse eu responder. Imaginem que eu por um dia, imagina, vocês têm um convidado ou até querem convidar a falar com a pessoa e não sabem como se exprimir, como falar com a pessoa. Eu vou vos responder a como é que eu responderia. Como é que eu iria resolver essa questão. Toda a gente me entendeu a situação? Imaginem, por exemplo, a pessoa perguntou-lhe assim, João, o que é que tu fazes? E alguém tem que dar uma resposta. Qual seria a resposta? Então é isso. Eu vos vou responder àquelas questões que as pessoas vos fazem e eu vou responder. Ok? Esse idioma, essa comunicação, essa clareza na comunicação. Ok? Hoje vos quero passar isso. Quero vos passar um pouco como é que eu faço. Ok? Então, mas antes, antes de chegarmos ao final, vamos iniciar por agenda e disciplina. São dois ingredientes para a tua liberdade. Eu digo assim, ou tu tens agenda, ou tu estás na agenda de alguém. Escutam bem. Ou tu tens agenda, ou tu estás na agenda de alguém. É forte. Mas é a realidade. Então, para que tu não estejas na agenda de alguém e sejas o protagonista da tua vida, vamos entender o quanto é importante ter disciplina. disciplina é a capacidade de te manter focado nas tarefas necessárias para concretizar uma meta. E quando os holofotos não estão em ti, aí tens de fazer o dobro. Estes dias tive o privilégio de estar na capital e tive em casa de um sócio meu, que eu admiro bastante, porque vibramos a mesma energia. E ele dizia assim, João, é que eu não entendo. Tu deitas-te às três da manhã e acordas às oito? Mas porquê? Porquê que tu o fazes? Porquê todos os dias? E eu dizia-lhe assim, olha, Robson, o que eu estou a construir neste momento, o que eu estou a construir neste momento, eu vou contar ao mundo, quando me permitirem sair, eu vou contar ao mundo que eu fiz o sénior sem diretores, e eu fiz o sénior sem diretores abaixo, em plena pandemia. Que foi em pandemia que solidifiquei o meu sénior. E foi em pandemia que eu fiz o meu regional, porque vou fazê-lo. Só que para alcançar grandes patamares, tu tens de lapidar as arestas que existem no teu diamante. Porque tu és um diamante. Só que tens de levar o carvão ao diamante. E disciplina é... Hoje não me apetece. Hoje dói-me a cabeça. Hoje eu tenho uma desculpa. Então é aí que tu tens de fazer. Porque é aí que tu te vais testar. Ok? Então, disciplina é uma habilidade extremamente importante, relevante, que tu tens de te focar. Perfeito. Agenda. Agenda é o teu compromisso com o futuro. Ou seja, se tu tens uma agenda, tu tens um compromisso com o futuro. Porquê? Tu sabes o que é que tu vais fazer amanhã. Tu consegues marcar uma reunião e ser pontual. Tu consegues... Quando um empresário falar contigo, tu vais dizer assim, olha, deixa-me ver se eu tenho tempo. E tu aí estás a dar valor à tua vida. Porque eu digo-te assim, há muitas coisas que tu, se olhaste para trás, te arrependes, porque fizeste e perguntas, para que é que eu investi o meu tempo ali? Porquê é que eu fiz aquilo? Para quê? Qual foi o sumo? Qual foi o fruto? Zero. E porquê? Porque nós não nos organizamos. Porque não existe essa organização. Então, na tua agenda, tu tens de compreender porquê que nós nos organizamos. Porque temos sonhos e esses sonhos só se realizam quando se dividem em metas. Por exemplo, eu tenho a meta deste mês cadastrar 20. Registar 20. Dar a oportunidade a 20 pessoas de trabalharem comigo. Para eu alcançar esse sonho, imaginem que é um sonho, eu tenho que começar pelo primeiro. e depois pelo segundo. Ou seja, pequenas metas diárias me levam a realizar esse sonho. Ok? E durante essa trajetória eu vou ter medos. E isso é a parte fascinante. Essa é a parte que te faz forte. Que te diz assim, uau! E eu tenho um receio, mas vou mais além. Mas vou fazer. Mas vou realizar. Tu tens a atitude. Porque eu digo-te assim, aqui, tu tens de ter uma mentalidade de vencedor. Aqui, quando tu cais, tu dizes assim, uau! Aprendi uma forma de não fazer. Estou mais forte. Estou mais sábio. Agora posso ir mais além. Então isso é fantástico. Porque aqui te ensinamos a ter uma mentalidade de vencedor. Te ensinamos a ter uma mentalidade de campeão. Porque a mentalidade de campeão é necessária. E tu só fazes tudo isso, tu só coges pelos teus sonhos se tiveres um forte porquê. Se tiveres clareza o porquê que tu não queres fazer algo. Quando tu começas a ter certezas do teu porquê. Clareza da vida que queres viver. Onde é que tu queres estar. As viagens que queres fazer. O tempo de qualidade que queres passar com as tuas famílias. Os eventos que queres fazer à volta do mundo. Os quantos diretores tu queres ter na tua organização. Quando tu tens clareza, tu se torna mais simples. Porque para tu alcançares um fim, tu tens de ter clareza de onde tu queres chegar. tu tens de ter uma coordenada. Porque se não tens claro vai ser complexo. Vai ser mais complexo. Tarefas necessárias. Ler, escutar. Eu digo-vos assim, no início, no meu primeiro ano, eu digo-vos assim, eu escutava áudios todos os santos dias. A única coisa que eu queria era ser um profissional. e onde é que eu encontrava os profissionais? Onde é que eu encontrava os profissionais? Em áudios do António da Alba, em livros do Robert Kiyosaki, Dr. Ler, pai rico, pai pobre, escola de negócios, que é um livro dele, em eventos como o GoPro Las Vegas. Era aí que eu me formava. Era aí a minha escola. Encontrar possíveis membros, claro, eu tenho de dialogar com as pessoas e é sobre esse diálogo que vos vou falar a seguir. Como é que eu abordo as pessoas? Como é que eu tenho essa comunicação com as pessoas? Encontrar possíveis sócios membros, pessoas que tu vais dizer assim, eu confio em ti, eu te vou ajudar, eu te vou ensinar e juntos vamos caminhar juntos. Ok? Convidar, fazer um convite, pedir permissão à pessoa, olha, se eu te desse a possibilidade de estar num evento que tu gostarias, ok? Dar essa possibilidade, mostrar a apresentação da oportunidade, às vezes nós temos um sistema, um sistema que trabalha para nós. A questão é, nós temos que fazer a nossa parte. Essa é a realidade. Acompanhar, o que é acompanhar? É passar a informação de qualidade à pessoa. E eu digo-vos, em cruzes, cada link, cada site, cada vídeo tem um propósito, tem um porquê. Será que tu estás a usar todas as ferramentas que nós temos a teu favor? Explora, explora o site que tens e que tu podes desfrutar. Ajudar as pessoas a iniciar, eu ouvi uma vez, uma frase que eu ouvi de um grande mentor, de uma pessoa que admiro, que ama do fundo do meu coração, que se chama António Araque, que ele disse assim, João, amadores, só se preocupam com a comissão. Só se preocupam com que a pessoa paga. Os profissionais lideram pelo exemplo e lançam, lançam o negócio das pessoas que o querem tomar sério. Lançam o negócio. Nós estamos aqui para lançar a vida das outras pessoas. Para dizer assim, se tu queres dar um sprint, vamos dar um sprint juntos. Se tu queres correr, vamos correr juntos. Para criar impacto, para criar resultados, o mercado está cansado de palavras. Nós viemos ao mundo para as pessoas dizerem assim, UAU! Eu quero estar ao lado deste senhor. Estar atento ao grupo. Eu digo-vos assim, sempre, eu faço-vos uma questão, onde está o teu grupo? Eu digo-vos assim, aqui, se vocês veem no meu time all, os grupos principais estão sempre, estão afixados no meu WhatsApp. Sempre. Para ter clareza, só uma notificação e tenho de ir ver, tenho de estar atento ao meu negócio. Fantástico. Ok. Primeira tarefa, escrever o horário do trabalho. O horário do trabalho convencional. Muitas das pessoas iniciam em plano B. Então, se as pessoas iniciam em plano B, vamos respeitar a pessoa que inicia e vamos sentar e dizer assim, olha, como é que é a tua semana? Qual é o horário que tu trabalhas? E esse horário nós vamos meter, por exemplo, pegar num lápis laranja ou até fazer em Excel bonito como eu fiz aqui e meter, oh, das nove ao meio-dia estou a trabalhar. Tenho ali uma hora do almoço. Dá para fazer algo. Dá para ouvir um áudio, por exemplo. Dá para a pessoa relaxar do seu trabalho e se desenvolver. E, por exemplo, às das sete ela termina o trabalho. Ou seja, primeiro eu vou encontrar o tempo em que ela está no seu trabalho. Ok? Identifiquei isso. Perfeito? É importante eu fazer este trabalho com o meu direito. Ele se registrou e eu vou ajudá-lo a ver aonde ele vai encaixar o tempo para o seu negócio. Ok? Primeira tarefa, identificar os horários que a pessoa está ocupada. Segunda tarefa, a agenda para a família. Ok? Então, a pessoa, consoante a pessoa, a pessoa vai dizer assim, olha, neste momento eu estou com a minha família, e é importante quando as pessoas têm família, quando as pessoas têm compromissos familiares e obrigações, é importante a pessoa ter um diálogo com a família. Às vezes eu o compreendo, outras vezes não o compreendo. Mas é importante tu te exprimires e dizeres com sinceridade, olha, eu estou a fazer este negócio para nós melhorarmos a nossa vida, para nós irmos de cruzeiro em X data. Olha, olha, olha para a tua esposa, olha para o teu esposo, olha para o teu namorado, namorada, e dizer assim, em X data vamos de cruzeiro. Sim ou sim? Escuta-me bem, sim ou sim, mas eu preciso, eu preciso que tu me dês uma, duas horas por dia extra para trabalhar, para medicar, para fazer isto com cabeça, tronco e membros, para ser uma profissional. E te garanto que em X data nos vamos de cruzeiro. Envolvam as pessoas no processo. falem o quanto é importante para essas pessoas realizarem esse sonho de terem mais liberdade, mais desenvolvimento, mais tempo para a família. Somos a vossa família. Ou seja, é necessário e organizem a vossa agenda de forma, em X, horário, em Y, horário, eu vou estar contigo e vamos estar tranquilos ao fazer atividades fora do lugar. Perfeito. Ok, terceira tarefa. terceira tarefa. Honrar a tua agenda é o mesmo que honrar a tua palavra. Porque se tu tens um negócio e se tu dizes assim eu vou falar com X pessoas, eu vou adquirir X habilidades, eu vou fazer algo convém que tu faças. Porque tu te organizaste, tu te comprometeste com a tua vida, com os teus sonhos. Então, eu em X data vou convidar, vou falar com pessoas. João, mas nunca falei com pessoas. Fantástico. Diz ao teu patrocinador, tirem uma hora juntos e digam assim, olha, vamos convidar juntos. Eu convido e tu convidas. Eu convido e tu convidas. Simples. Fica, fica agradável. Porquê? Tu estás a convidar, ele está a convidar e vocês riem-se juntos e desfrutam. Este negócio é para que tu te divirtas. É para que tu te divirtas enquanto te transformas num profissional. Simples. Ok? E eu digo-te assim, disciplina outra vez e constância são habilidades que os líderes necessitam de ter. Eu não tinha, eu não tinha, só que eu disse assim, eu quero ser um profissional, eu quero ser uns sete cifras da indústria e para isso tenho de desenvolver habilidades que me paguem e estas eu sei que me pagam e pagam-me muito bem. Os garanto. A ação ao lado da repetição vai-te levar à excelência. Quem conhece o Cristiano Ronaldo? Alguém conhece a história do Cristiano Ronaldo? A história do Cristiano Ronaldo é a prova disso. O melhor jogador do mundo. Porquê? Repetição, disciplina, repetição, disciplina, repetição, disciplina. Tudo aquilo que tu hoje não és bom, tudo aquilo que hoje tu és bom, tu és excelente. Pensa no primeiro dia. Pensa no primeiro dia de faculdade. Pensa no primeiro dia em que tu foste ao teu trabalho. Tu andavas perdido. O que é isto? O que é que se passa ao dia de hoje? Como é? Pensa na primeira namorada ou na primeira namorada. Como é que era? Era um pouco estranho. Agora é normal. Depois de te tornaste experiente. Então, tudo na vida no início se estranha, depois se estranha. Simples. Então, por exemplo, eu meti aqui horário para o negócio. Convidar das 18 às 19, exemplo. Depois das 21 tem a formação de básicos, ou seja, já criar um padrão para que tu saibas quando vai haver apresentação, quando vai haver treinamento, quando vai haver as atividades geradoras de renda. Quando é que tu vais estar presente no teu negócio? Quando é que tu te vais dedicar à tua equipa? quando é que tu vais ser uma pessoa e ir capacitando como empresária? Ok? Então, é muito importante o que nós fizemos com o trabalho, o que nós fizemos com a família, nós também fazemos com o nosso negócio. Porque assim nós sabemos o tempo que vamos dedicar ao nosso negócio e depois no final da semana podemos analisar o quanto nós fomos produtivos. Ok? Perfeito. Quarta tarefa. Quarta tarefa. Cuidar da saúde. Tirar 30 minutos. Três vezes por semana para fazer desporto, para ler, para cantar, para meditar, para dançar. Hábitos que levem o teu eu. Se tu tens um hábito que te fortalece, que te faz vibrar mais intensamente tu deves praticá-lo. Imagina que tu vais fazer desporto e ficas com o dobro da energia. Deves fazê-lo. Leitura. Sabes que a leitura, assim ou assim, tu estás a ter um diálogo com o empresário, com uma pessoa extremamente bem sucedida. Então, se tu tens esse diálogo, quando tu terminares de ler tu vais ser uma pessoa mais sábia. Então, tira 30 minutos, 20 minutos, 10 minutos para cuidar da tua saúde. muito importante. Perfeito. Ok. Eu digo-vos assim, a todas as pessoas que querem elevar elevar o seu negócio, eu normalmente digo que são 5 tarefas que nós devemos ter atenção. Que é convidar, convidar as pessoas, falar com pessoas sobre encruzes, ok? Apresentar. Ao dia de hoje eu posso usar uma apresentação como as que acabamos de ter ou como as que temos no sistema que são apresentações que já apresentam por nós ou nós podemos usar o duplicator. Quem conhece o duplicator? Fala com o teu base de ensinador, ele te vai falar qual é a ferramenta que se chama duplicator. É uma apresentação interativa que apresenta por ti em vários idiomas. Ok? Então, apresentar a empresa tu podes usar uma ferramenta. Ok? Fantástico. Depois, acompanhar tu vais dar a apresentação mas quando tu dás uma apresentação tu vais dizer assim, ok? Mas em xData em xData por exemplo eu te dou uma apresentação agora ou eu te deixo o duplicator eu vou dizer assim, ok, mas amanhã qual seria o horário em que podemos dialogar. Eu vou dizer isso, porque assim eu vou mostrar à pessoa o profissionalismo sim, eu quero te colocar na minha agenda para trocar umas ideias para trocar umas ideias e te passar mais informação porque agora tu vais conectar à apresentação interativa vais ter a informação e amanhã vamos ao ponto vamos tocar nos pontos mais interessantes para ti. Ok? então já marcam um horário quando é que posso falar contigo amanhã? Em x horário em y horário de manhã ou de tarde e marcam um horário na agenda com a pessoa este detalhe faz toda a diferença Eric Quart falava sempre vocês marcam uma apresentação o objetivo é marcar a próxima então se vocês deixam a apresentação marquem um horário para falar com a pessoa se não depois vocês vão ser o chato que liga para a pessoa porquê? porque não marcaram um horário não foram profissionais até agora simples tudo claro vamos ver sim fantástico perfeito quarto estudar estudar áudios e livros sim tens de arranjar habilidades dentro do negócio que te façam entrar na energia correta eu digo-lhe assim estudar os áudios e os livros sempre te vão ajudar a chegar a outro nível sempre perfeito chamadas a três ok chamadas a três pessoas quando tu trabalhas com o teu patrocinador quando tu trabalhas com a tua equipa sempre sempre a energia será mais alta porque imagina que eu tenho um convidado se eu coloco o meu patrocinador eu vou edificá-lo eu vou falar quem é o patrocinador para mim que ele me vai ajudar a esclarecer as questões e o que é que eu vou fazer nesse momento vou estar com o papel e uma caneta a tirar notas ou seja o convidado entende que eu dou o valor a essa pessoa e o meu patrocinador está a responder as dúvidas por mim simples estou a aprender estou-me a capacitar as três mais importantes convidar apresentar e as chamadas a três se eu posso simplificar simples assim se eu faço isto todos os dias todos os dias durante cinco anos durante cinco anos eu te garanto pensar na reforma nunca mais será uma preocupação escutam-me bem pensar na reforma nunca mais será uma preocupação mas para isso tu tens de fazer isso todos os dias João qual é a melhor opção trabalhar quarenta anos quarenta horas quarenta horas semanais para quê não estou a dizer para deixares o teu emprego estou a dizer para te complementares para ser um complemento para teres autorresponsabilidade das tuas finanças porque se és despedido quem te paga a conta quem te paga a fatura alguém te paga a fatura não então hábitos escrever as tarefas mais importantes eu digo-vos assim quando eu tinha quando eu tinha um trabalho que eu tinha dez horas de trabalho eu chegava ao final do dia cansado com dores de cabeça muitas das vezes então isto ajudou muito ter um papelzinho que eu escrevia as tarefas mais importantes do meu negócio do meu trabalho ter uma lista de tarefas porque ao longo do dia tu olhas para a lista uau visto 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 e vais metendo visto e vais sentindo esse sentimento de orgulho em ti próprio e para as pessoas que necessitam colocar um despertador para relembrar dos compromissos alright perfeito exercício de organização não sejas um escravo do teu tempo convidam-nos a estudar dos oito aos dezoito isto é um pouco para te passar uma realidade que é o que nós os hábitos que nós temos a trabalhar durante 40 anos com uma carga horária de 40 horas semanais para receber 40% de um salário e eu digo-vos assim aqui em Portugal as pessoas têm até aos 25 anos 30 não vai haver reforma vos tira a inocência porque pensar na reforma é acreditar no pai natal e na fala dos dentes e eu estou aqui para vos falar a realidade se não vai haver reforma quem é que vai pagar as contas em cruz pode ser a renda que te dá a liberdade porque é que eu digo pode ser porque para ela ser tu tens de querer tu necessitas de querer nós podemos ensinar nós podemos vos dar tudo a única coisa que não podemos dar é força de vontade e e aí desfrutar a vida não existem atalhos ou construímos um plano B que um dia supere e possa ser um plano B ou aceitamos o 40-40-40 ok? aqui dei um exemplo 4 horas de negócio desenvolvimento pessoal desenvolvimento dormir 8 horas tirem o print e o mais importante façam o vosso esboço ok? perfeito ok a minha história muitos de vocês já conhecem se não conhecem vejam no meu Instagram podem ver a minha história construam a vossa história de poder ok? ter uma história de poder saber ir na rua e saber-te apresentar é extremamente importante e bem vamos falar daquilo que eu vos falei há bocado no início dê-me só um segundo ok fantástico cassinho deixem-me ver ok estou a aparecer duas vezes ok agora sim agora sim fantástico fantástico já pegando o que às vezes as pessoas dizem assim João o que é que tu fazes? alguém já vos perguntou o que é que vocês fazem? o que é que tu fazes à noite? o que é que tu fazes? certo? sim então o que é que eu respondo quando as pessoas me perguntam João o que é que tu fazes? ou bem o que é que eu respondia antes e o que é que eu respondo agora? ok vou responder às duas quando me perguntavam antes eles diziam assim olha eu tenho um trabalho trabalho na Philip Morris que é uma grande multinacional e em part time estou a construir um negócio que me permite viajar ao mundo que me permite viajar ao mundo com as pessoas que eu amo por menos e que me permite construir uma renda extra que me permite desenvolver habilidades de empresário eu faço-vos uma pergunta se eu vos dissesse isto vocês ficariam curiosos? quem ficaria curioso se eu respondesse isto? a Salomé? para além da Salomé ok perfeito agora o que é que eu digo atualmente? o que é que eu digo atualmente? quando as pessoas me dizem João o que é que tu fazes hoje? eu digo olha depende da pessoa também as respostas sempre se vão adaptar às pessoas que estão à minha frente sempre porque o meu objetivo é criar impacto e fazer a pessoa refletir ok e gerar e trabalhar a curiosidade a nosso favor então o que eu vou dizer por exemplo ao dia de hoje eu digo olha tu conheces a Uber? eu gosto muito deste exemplo então eu uso com muita frequência tu conheces a Uber? sim conheço a Uber fantástico eu estou a lançar uma plataforma no mercado com o vice-presidente do Tony Robbins que me permite viajar ao mundo e me formar como empresário e estar ao lado dos maiores empresários da atualidade e é graças a isso que há dois anos que viajo de forma totalmente gratuita e é graças a isso que eu estou a construir o maior movimento do mundo de pessoas que viajam o mundo ter mais liberdade e mais qualidade de vida viajando por menos grátis ou sendo pagas e ensinando as pessoas o como empreender de forma profissional a partir de casa isto eu respondo quando as pessoas me perguntam João o que é que tu fazes será que a pessoa fica curiosa calma será que há vagas posso saber mais e esse é o meu objetivo o meu objetivo é gerar a curiosidade para que a pessoa diga assim eu quero saber e a pessoa me diz eu quero saber e eu digo ok eu posso te passar a informação mas eu não te prometo que te vou selecionar porque ao dia de hoje eu apenas quero selecionar os melhores quero selecionar pessoas que têm atitude que têm valores que gostam de viajar que já têm mentalidade de empresário ou querem criar para criar impacto no mercado ok mais agora vos deixo a vocês vamos ver vamos ver se vocês pensaram oh como é que eu faço a melhor forma é convidar sem convidar contar a minha história contar a minha história à pessoa sentar-me com a pessoa conta a minha história criei a empatia criei o relacionamento e pergunto-lhe olha ao dia de hoje como é que tu te sentes com tudo isto que passou fazer perguntas como eu convido eu faço perguntas à pessoa olha como é que foi o ano da pandemia afetou a tua condição financeira escuto sim e não sim afetou perfeito tu gostarias de construir uma fonte de renda a mais sim perfeito tu já conheces uma solução não se eu te apresentasse uma solução tu gostarias de saber sim perfeito e aí digo oh hoje vou ter uma apresentação assiste horário se eu conseguisse uma vaga para ti tu gostarias de estar presente ela não me pode rejeitar como é que ela não me pode rejeitar eu estou a dizer se eu conseguir ou seja primeiro tu tens de dizer que quer estar presente e só depois é que eu tenho uma vaga porque eu tenho vagas limitadas então eu como é que eu como é que eu soluciono a dor de uma pessoa fazendo perguntas escutando e dando-lhe o medicamento simples assim então para fazer um convite eu tenho de entender o que lhe dói o que é que lhe dói tu trabalhas demais mas é se a pessoa me diz assim João eu trabalho por exemplo 11 12 13 14 horas por dia o que eu lhe vou o que eu lhe vou falar ok tu gostarias de passar mais tempo de qualidade com as pessoas que tu amas sim perfeito se tu pudesses viajar mais por menos isso seria valioso para ti sim perfeito olha ao dia de hoje faço parte do maior clube de cruzeiros a nível mundial e isso pode-te permitir viajar de 10 a 50% mais econômico tu gostarias de saber mais sim ou não então se a pessoa trabalha tantas horas que não vai conseguir encaixar uma atividade eu vou lhe falar do nosso produto eu vou permitir que a pessoa viaje e passe tempo de qualidade com as pessoas que ama então eu tenho duas ferramentas na minha mão eu tenho uma escola de negócios e tenho um produto que todo mundo vai viajar o mundo então eu tenho solução para tudo agora eu preciso entender a dor da pessoa podemos fazer flyers que publicitem Daniela eu digo-te assim é essa imagina eu não sei como estás a pensar fazer os flyers mas eu recomendo uma coisa entra nos documentos de encruzos documentos de legalidade e analisa ok para ter certeza se o podes fazer ou não podes fazer porque depende de como queres fazer o flyer ok então entra nas políticas de legalidade da empresa ok é simples abrimos o back office vamos a documentos materiais de marketing e lá tem tudo bem esclarecido fantástico Alessandro então como convidar um contacto frio nas redes sociais essa é uma ótima questão mas gente primeiro primeiro nós temos de pensar que nas redes sociais nós temos a autoridade mas não temos a confiança o que é que acontece a única forma de tu fechares um negócio com alguém é tu teres as duas a pessoa não quer sentir que só me quer registar não, não, não a pessoa tem que entender calma essa pessoa se preocupa comigo e há que se preocupar de forma genuína com a pessoa há que fazer essas perguntas olha como é que tu estás como é que está a tua família como é que eu faço para iniciar com a pessoa primeiro vejo o instagram dela e vejo se ela me chama a atenção ok gostei da página dela gostei da página dela e vi que ele gosta de viajar e vi que é uma pessoa que gosta de ler o que é que eu vou fazer eu vou fazer um elogio sincero eu vou dizer assim uau olha me identifiquei com as tuas viagens gostei muito da forma como tu te exprimes nas redes sociais gostei muito do conteúdo que tu passas para as pessoas então eu fiz um elogio a pessoa acredito que me vai agradecer se estiver bem disposta se a pessoa está bem disposta e me agradece oh é bem disposta bem deixa-me falar um pouco mais oh então como foi o teu 2020 o que que não esta pergunta eu não gosto de fazer logo vou perguntar o que é que tu fazes faço isto faço aquilo faço aquilo ok e tu gostas daquilo que tu fazes sejam interessados pelas pessoas as pessoas gostam de falar de si então façam perguntas que as pessoas falem de si ora eu sou advogado uau como é que é ser advogado aos dias de hoje tens tido trabalho não não tenho tido trabalho está duro pois acredito muito bem e tu alguma vez pensaste num plano B em fazer algo diferente a pessoa diz oh por acaso nunca pensei e se existisse a possibilidade ok mas antes até antes de entrar nesse campo façam perguntas à pessoa façam perguntas sobre a família olha onde é que tu vives quais são os teus hobbies o que é que tu fazes nos tempos livres ok tenham essa comunicação com a pessoa criem essa confiança pensem assim e se estivessem a falar comigo e se estivessem a falar comigo como é que eu me sentiria quando vocês conseguem fazer isto quando vocês conseguem se colocar na pele da outra pessoa e dizer assim como é que eu me sentia se eu estivesse na pele da pessoa quando nós conseguimos fazer isto nós nos tornamos humanos humanos e é importante ser humano porque a única coisa que nos diferencia dos outros dos outros seres ou das máquinas é que nós temos sentimentos então vamos ser para os outros como eles gostavam que fossem para eles ou seja pessoas de valor ok perfeito acho que ajudei vamos lá mais uma ou duas uma ou duas quem vai meter numa situação delicada vamos lá perfeito então o mais importante sempre que eu ouvo falar das pessoas por exemplo algo que toda a gente devia ter claro quando é que eu vou de cruzeiro quando é que eu vou de cruzeiro as pessoas não sabem quando vão tirar férias e se tu sabes que tu a única coisa a única coisa que tu tens de fazer é escolher um mês escolhe um mês e diz assim ora em x data eu vou de cruzeiro pode ser daqui a um ano pode ser daqui a dois peraí rosana deixa-me ler la pergunta perfeito aí o que hago simples aí posso falar posso falar em português com a rosana simples rosana o que eu faço é eu compreendo que tu queres ir ao ponto só que para mim é importante conectar contigo a mim é importante eu conhecer quem és tu qual é a tua história ou seja eu digo aí essa pessoa que diz assim eu quero ir ao ponto eu disse calma campeão alto lá eu quero te conhecer eu quero te conhecer é importante para mim conectar contigo eu uso um exemplo porque em todas as empresas que eu já passei sempre me trataram como um número e trabalhei em grandes multinacionais eu digo eu não vou tratar como um número então é importante para mim eu conhecer a tua história porque lembra-se na história vocês vão compreender as dores da pessoa e vocês vão compreender o porquê que ela vai fazer este negócio dar certo então o que é que vocês vão fazer oh eu quero saber a tua história e aí vão ao ponto quando essa pessoa vos diz que quer ir ao ponto vocês vão ao ponto ou é um clube de cruzeiros onde se tu fazes o marketing tu vais receber comissões por isso existem bónus que te permitem viajar de graça e se tu te tornas um profissional ainda vais ser pago por isso simples assim quer saber mais detalhes fazemos uma apresentação de 5 a 10 minutos e vão ao ponto quando essa pessoa quando essa pessoa quer ir ao ponto vocês primeiro têm de ter postura e dizer assim para mim é importante primeiro conectar contigo porque eu quero conhecer a tua história tu não és um número a mais ok e aí fazem a pessoa sentirem-se importante e dizem alto lá sou eu que tenho sou eu que controlo ok compartilham a vossa história e quando forem apresentar a apresentação pode demorar 5 minutos como pode demorar 30 minutos com essa pessoa se tu demoras 30 minutos tu estás a dar um tiro no teu próprio pé não 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 essa apresentação é para dizer ó o produto pagas 100 acumulas 200 100 vira 200 se tu me das 100 dólares e eu te devolvo 200 é um bom negócio para ti sim perfeito tu conheces pessoas que gostassem de viajar por menos sim acreditas que seria um bom benefício para elas esta membresia sim perfeito se registras a 5 se registras a 5 vais viajar de graça ao dia de hoje são 11 mil pessoas a viajar de graça ok simples assim para seres um sócio pagas 295 dólares em que ficas com 200 para viajar e aí tens a possibilidade de poupar 100 e acumular 200 como todos os nossos clientes fazem como todos os nossos membros fazem e se ajudas a 5 a registrar a 5 vais construir uma organização e vais ser pago por isso simples assim diretor de martin x cnx já está 100 queres ser um membro ou queres ser um sócio membro o que é que tu mais gostaste simples assim ao ponto direto há pessoas que vocês que vocês vão ver que elas querem falar são mais tranquilos e há pessoas que vocês têm de apresentar em um minuto para entender o que elas querem e passar a informação ser objetivos senão matam as pessoas tendo um tempo limitado por dia quais os números perfeito Salomé imagina para tu seres diretor de martin para ontem a única coisa que tu tens de focar é encontrar a forma imagina registro falo com 10 falo com 10 registro 1 ok vamos falar com 10 mais mais se eu penso no diretor de martin está a distância distante mas se eu penso em registrar uma pessoa por dia torna-se mais simples e um por dia vai chegar a um ponto que vai dar 30 então se eu olho para o diretor de martin eu vejo que está inalcançável agora se eu penso nas minhas atividades diárias eu vou fazendo eu vou empurrando eu vou fazendo eu vou empurrando e eu vou desenvolvendo as habilidades porque eu digo-vos assim para eu chegar a diretor de martin para eu cadastrar alguém eu tenho que contar muito a minha história eu tenho que contar a minha história a pessoas qualificadas e a pessoas que não são qualificadas ok às pessoas qualificadas eu vou dizer uau temos a mesma visão vamos falar sobre este tema e às pessoas que não são qualificadas que dizem assim eu não gosto de empreendedorismo eu não gosto de viagens fantástico tu conheces alguém que seja ambicioso que seja empreendedor que gosta de viajar o mundo que tem o sonho de posicionar um negócio mundial ou se formar desenvolver tu conheces esse tipo de pessoas e ela vai dizer que sim perfeito ou se me passas e aí vocês falam eu estou extremamente comprometido a lançar este negócio a nível mundial por isso seria possível tu passar-me esse contacto porque tenho a certeza que vamos ter uma comunicação extremamente positiva com essas pessoas ambiciosas que já gostam daquilo que eu tenho ou seja uma pessoa que te diz que não tu vais pedir indicações até fica até fica interessante receber nãos porque imagina se tu a cada 10 nãos tu pedes 5 pessoas que sejam ambiciosas que sejam empreendedoras que tenham visão que estejam sempre a dizer eu quero ser milionário é essa pessoa que eu quero é essa pessoa que eu quero falar ou seja imagina de 10 nãos tu tens uma lista de 50 de 50 de 50 nãos tu tens 250 a lista é ilimitada a lista é ilimitada existem milhares de pessoas neste momento que só queriam ter uma equipa de pessoas com esperança de pessoas positivas de pessoas que querem algo a mais da vida e estão a rezar para que tu lhes ligues só que porque às vezes as pessoas dizem assim João porque é que eu não cresço tão rápido tu não cresce tão rápido porque nós estamos a tentar encontrar encontrar um tesouro num sítio onde ele não existe tu tens de falar com pessoas qualificadas e para falar com pessoas qualificadas tu tens de falar com um grande número de pessoas para encontrar as pessoas que têm a mesma ambição o mesmo foco o mesmo amor e a mesma paixão que tu simples assim tu podes falar podes imagina no outro dia achava engraçado a Zita falava assim ai que eu só falei com 150 pessoas e só registrei 15 fantástico fantástico agora há pessoas que mesmo sabendo que falando com 150 falando com 200 pessoas bom registar 15 vou registar 20 não vou fazer agora a minha questão é mostra-me os teus números que eu te vou mostrar os teus resultados este negócio é um negócio de números sim eu depois passo depois passo o powerpoint mais perguntas uma uma ou duas perguntas e terminamos e fechamos hoje trouxe a energia toda da capital como é que vocês estão escrevam-me aqui quantos países é que temos na sala eu adoro ver quantos países 82 pessoas conectadas quantos países é que temos na sala Brasil Brasil só Brasil temos na sala Angola Zita Angola Daniela Japão uma sala de palmas para as pessoas do Japão Brasil Angola Portugal estava a ver que não havia ninguém de Portugal Japão Espanha António Araco meu Deus do céu uma da manhã conectados este é exemplo França fantástico parabéns a todos parabéns a todos que estiveram conectados Portugal temos aqui Pedro e Glória espero que tenham desfrutado desta formação amanhã inicio o dia às sete da manhã sete da manhã tenho a minha primeira reunião então vamos criar impacto vamos meter o idioma o idioma de fala portuguesa onde ele merece estar vamos destacar e vamos mostrar a nossa raça a nossa atitude o nosso idioma e eu digo-vos assim tenho tanta clareza daquilo que nós vamos construir que eu digo-vos assim fica difícil eu digo-vos assim se uma pessoa se senta comigo e eu lhe conto a minha visão do que é que nós vamos fazer a pessoa ou se registra ou não entendeu da verdade carreguem carreguem tenham tenham uma visão clara daquilo que vocês querem saibam para onde estão a ir saibam para onde estão a ir porque eu digo-vos assim se nós ao dia de hoje criamos impacto e temos uma empresa de milhão imaginem quando ela passar ao bilhão e bem vamos deixar aqui este vídeo fantástico que a mim me fascina essa questão do dinheiro Maria eu digo-te assim as pessoas têm dinheiro para tudo aquilo que elas querem para tudo aquilo que elas querem tudo e aí diz assim quando a pessoa diz diz eu não tenho dinheiro ela simplesmente ela não entendeu o que é que ela pode solucionar na vida dela porque se ela entendeu a única coisa que tu tens que fazer é dizer tu queres que eu te ajude tu gostarias que eu te ajudasse a encontrar várias soluções várias soluções para tu conseguires o dinheiro e a pessoa se quer mesmo ela vai dizer assim sim eu quero perfeito e aí vai juntar um conjunto de soluções tu e ela e se tu tiveres dificuldade pede ao teu patrocinador pede à tua patrocinadora que às vezes têm mais habilidade ó primeira solução segunda solução terceira solução faça uma lista sejam criativos há pessoas a vender bolos para se registarem nem cruzes olhem só vender bolos para iniciarem o seu negócio ou seja sejam criativos pergunte à pessoa tu gostarias que gostarias que juntos eu e tu nos focássemos na solução porque eu vou-te contar um segredo que não devia de ser segredo eu digo-te assim se o que tu fazes ao dia de hoje não te sobra 295 dólares tu necessitas de fazer este negócio porque o que tu fizeste até hoje não te dá o que tu queres mas o mais importante é o mais importante é nós temos de nos focar o como vamos conseguir porque há muitas pessoas que se vão focar a vida toda no problema há muitas pessoas que se apenas focam no problema e deixam de viver a vida porque se focam no problema e há pessoas que são criativas e se focam na solução quais destas duas pessoas tu gostarias de ter na tua organização as negativas ou as positivas as positivas fantástico então eu e tu vamos nos unir vamos ser positivos e vamos pensar em soluções soluções só existe solução na nossa vida e é por isso que impactamos o mundo let's go vamos lá desfrutem deste vídeo espero que tenham gostado e nos vemos nos melhores cruzeiros do mundo nos melhores eventos no mundo e na melhor equipa do mundo let's go família fiquem com Deus uma ótima fim de semana uma ótima semana e bem agradeçam ao vosso patrocinador porque ele vos abençoou quando vos registou neste magnífico negócio fiquem com Deus e obrigado e desfrutem deste vídeo que eu amo este vídeo agora este é o maior evento que se ocorre na Espanha no ano 2025 no ano 2025 será uma empresa uma empresa billonária então quando as pessoas me perguntam Michael como é o seu negócio eu digo nós provavelmente somos o único o único negócio que cresceu no ano no todo o mundo te vejo creio em ti te valore venga venga viajar con nosotros vamos lá vamos INCRUSES 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 INCRUSES